é o peixe último dia de pesca com insistência o meu guia, a Eder, sem erro obrigado amor mais uma pescaria juntos obrigado a pousada rei das Piraíbas mais uma vez, mais um peixe olha o meu heraldão vamos soltar ela amor ela me veio obrigado Deus 1,90m de puro adrenalino o que é isso? o que é isso?